Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, hoje é o terceiro capítulo da nossa série Quero Ser Mãe porque vocês estavam me perguntando, afinal se eu ia fazer reprodução assistida ou in vitro, né? Eu acho que é isso. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco confusa e hoje eu vou perguntar exatamente qual procedimento que eu vou fazer e daí eu conto pra vocês, tá? Mas eu sei que o procedimento que eu vou fazer, ela tem que ver a minha ovulação e tal e separar os melhores, o embrião bom, né? Pra poder fecundar, tá? É isso que eu sei, mas o nome técnico eu vou perguntar e aí eu falo pra vocês, tá? Então vamos lá, estou no terceiro capítulo da minha série Quero Ser Mãe Estamos aqui de novo, pra onde? Pra tirar sangue! De novo, toda vez que vem aqui tem que tirar sangue Acho que eu vou começar a trazer o sangue de casa E hoje o Rodrigo não está aqui pra me ajudar, então agora ela tá preparando tudo aqui Eu vou desligar porque senão eu choro, tchau! Gente, os doeu! Os doeu! Ela dá esse negócio pra segurar aqui, ó! Você fica apertando... Não sei o que é pior... Ok... Eu sobrevivei... Ok, gente, esse exame de sangue hoje foi pra testar a progesterona Thank you Yes, you're welcome Go ahead and dress my waist down Ok We'll wait in just a few minutes Thank you Thank you Ok, foi pra testar a progesterona Eu não sei ainda qual tipo de inseminação que eu vou fazer Porque eles vão testar todas as possibilidades primeiro Pra ver o que vai ser melhor fazer, tá? Então eu não tenho essa resposta pra vocês ainda Eu vou continuar fazendo todos os tipos de exames Antes de eu ter a consulta com o doutor Então vamos acompanhando Pra gente descobrir juntas, então Como que o bebê vai nascer, tá? Agora eu vou me preparar aqui A gente vai fazer um outro ultrassom hoje Já mostrei a salinha pra vocês uma vez Vou me preparar de novo Pra fazer, então, o ultrassom hoje outra vez, tá bom? E eu estou ali no espelho E a buzanfa O projeto sai buzanfa, ficou pra ver Já acabei lá o procedimento Então é isso que eu falei pra vocês Eles vão saber exatamente qual o tipo de procedimento que eu vou fazer Depois que os exames todos estiverem prontos Então eu ainda não tenho a informação certa pra vocês Eu estou mudando, então, o título, né? Do nossa série Eu vou mudar para Quero ser mãe ao invés de reprodução assistida Porque eu sei que reprodução assistida é uma coisa E fertilização in vitro é outra Certo? Então eu vou começar a mudar Eu vou mudar o título para Quero ser mãe E assim que eu souber o que está acontecendo Vocês ficarão a par, com certeza Eu estou tão feliz Vocês nem sabem Esse impulso que vocês me deram Gente, de verdade Muito, muito obrigada Hoje eu fui furada duas vezes no braço Um braço aqui Porque ali a veia explodiu Não, a veia não explodiu A veia escapou Né? Aí eu fui tirar sangue no outro braço Não temos nenhum resultado de exame ainda Eu tenho que ainda aguardar o próximo período vir Pra eles E avisar Eles aqui E daí após isso Se eu não me engano Vai ter a consulta com o doutor Após todos os resultados dos exames Então eu não tenho nenhum resultado ainda Dos meus exames Mas com certeza Vocês serão os primeiros a saberem Então Se não tiver vídeo no canal Eu vou estar atualizando vocês lá pelo Snapchat Então me segue lá também Eu vou pôr as minhas redes sociais aqui pra vocês Uma coisa que eu queria falar Alguns de vocês pediram que eu indicasse O doutor que eu estou fazendo Eu moro na cidade chamada Pensacola É aqui na Flórida Então assim Eu não sei Algumas pessoas em que estado você está Mas ele não fala português, tá gente? É um doutor em inglês Que foi recomendação na verdade Então a gente veio procurá-lo E a gente está fazendo todos os exames agora Se vocês quiserem que eu deixe a indicação Eu vou Deixa eu primeiro ter a consulta com ele E ver como é que vai ter o procedimento É óbvio que pra cada pessoa é diferente Eu posso indicar ele pra vocês com certeza Mas tenham em mente Que o que pode acontecer comigo Pode não acontecer com você E vice-versa, tá? Porque cada pessoa responde De uma forma diferente Aos exames, ao procedimento Mas se vocês precisarem de alguma indicação Esse doutor ele fica na Flórida Na cidade de Pensacola Que é onde eu moro aqui na Flórida Tá gente? É isso então Com tanto de sangue que eu estou tirando Minhas gente De todo o procedimento Quero que venha logo três crianças Pra eu passar por isso uma vez só Que venham três Dois, três Gente Vocês imaginam Vai ser o máximo Eu não vejo Já pode vir logo dois ou três Porque assim faz isso aí Só uma vez só Né minha gente? Só uma vez Vocês tem que me ajudar daí E aí vocês vão continuar acompanhando o canal Por favor Que eu vou precisar da ajuda de vocês Porque três Vai ser aquela coisa Vou pôr o Rodrigo pra trabalhar Minha mãe e todo mundo Tá? Tá? Tchau 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 Tchau